Com licença, Sr. Reyes. Já raspou todo o chiclete dessa espreguiçadeira? Ai. O que eu quero parece tão distante. Mas você sempre cai de pé, cara. Você é o Jaime. Jaime! Jaime! Eles não saem muito de casa. Jenny? Protege isso com a sua vida. Mas não abre. Você foi lá pedir emprego pra gente e voltou com esse hambúrguer? Acho que não é um hambúrguer. Você não molhou. Que troço é esse? Como fez essa coisa fazer isso? Acho que gostou de mim. Eu vou na cara! Tira de mim! Tira de mim! Jaime. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Peraí, o quê? Me errou? Hospedeiro encontrado. Eu disse isso. Tudo bem. Vai ficar tudo bem! Eu tô no espaço. Sistemas de reentrada prontos. Peraí, não, 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 não. Que doideira é essa? É o Scar Avelho. É um tipo de arma destruidora de mundos. Foi projetada pra proteger o hospedeiro. As vezes faz o que você quer e as vezes não. Eu acho que cortei o ônibus ao meio. O Scar Avelho escolheu você. Mas ele é meu. O amor que sente pela sua família te deixa fraco. O universo te deu um presente. Tem que descobrir o que fazer com ele. O que imaginar, eu posso criar. Eu posso criar. Bora brincar. Boa escolha. Parece coisa do Batman. O Batman é fascista. Eu só quero rap.